Fala galera do Mundo na Bola, vamos falar sobre Flamengo e Penharol. Vamos aqui abordar as principais características do time uruguaio treinado por Diego Aguirre e aquilo que o Flamengo de Tite precisa fazer para sair vitorioso nesse jogo. Fica com a gente aí. Antes de qualquer coisa, você já vai deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Vamos direto ao ponto. O Penharol é um time tradicional na Libertadores, ele tem cinco títulos na Libertadores. O último título foi em 1987. O melhor resultado do Penharol depois disso foi um vice-campeonato contra o Santos do Neymar. O Penharol é o campeão da primeira fase, do primeiro turno, na verdade, do campeonato uruguaio, o torneio Apertura. Lá ele tem a melhor defesa do campeonato. Já na Libertadores, marcou 16 gols e sofreu seis em oito partidas. Entre os principais destaques do time estão os jogadores que a gente vai abordar. Maxiliano Silveira, que esteve no Santos, Léo Fernandes, que esteve no Fluminense, e também o Alain Medina. O Penharol, só para a gente recapitular, para dar contexto à coisa, ele estava no Grupo G, o grupo do Atlético Mineiro, Rossário Central e Caracas. Eles perderam duas vezes, uma para o Rossário Central por 1x0 e outra para o Atlético Mineiro por 3x2. A gente, inclusive, vai abordar esses dois jogos quando mostrar os lances do Penharol e do porquê o Tite deve explorar algumas deficiências de jogadores do Penharol. Em oito jogos, como a gente falou pela Libertadores, o Penharol marcou 16 gols, uma média de dois gols por jogo, e sofreu seis, uma média de 0,75. Só para ter uma ideia, o Maxi Silveira e o Leonardo Fernandes são responsáveis por 16 gols. Isso mesmo, 16 gols, 56% dos gols do clube na competição. Um raio-x dos gols, oito são com a perna esquerda, boa parte pelo Léo Fernandes, que é canhoto, cinco com a perna direita, e aí cabe ao Maxi Silveira, três de cabeça, e é dividido entre alguns jogadores como o Guzmán Rodrigues, por exemplo, que a gente também vai falar dele. E aí tem o Maxi Silveira com seis gols, Léo Fernandes com três gols, o Léo Fernandes também é um grande garçom, um grande assistente, um carimbador de bola do Penharol, com cinco assistências, e tem o Javier Cabreira ali com duas assistências. Agora, abordando os jogadores do time, vamos falar um pouco do Léo Fernandes. O Léo Fernandes, para quem não se lembra, passou recentemente no Fluminense, que é um jogador de 1,66m, com uma técnica apurada, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele é capaz de encontrar companheiros para fazer passes decisivos, e é um grande criador de oportunidades. Então, olho nele, Flamengo. Um dos seus principais pontos fortes é a sua precisão em cobranças de falta e escanteio. Opa, a gente vai falar disso nesse vídeo também, vamos abordar isso nesses lances, essa capacidade que o Léo Fernandes tem de achar os companheiros em bolas paradas. As jogadas de gol do Penharol geralmente saem do pé do baixinho Léo Fernandes. Outro jogador importante do Penharol, desse time do Penharol, do Aguirre, é o Maxi Silveira. Maxi Silveira é um atacante uruguaio que tem uma excelente leitura de jogo, ele não é um jogador alto, ele tem 1,76m, mas é um jogador muito móvel. Ele se aproxima dos meias, ele se distancia dos demais atacantes, mas está sempre próximo da bola. É um jogador que eu considero um faro de gol, porque é um jogador que aproveita diversas chances, onde ele aparece inteiro para poder definir. Então, o Flamengo precisa ficar de olho também nesse jogador e evitar que ele tenha chances para poder concluir. Outro cara importante é o Jaime Baez. O Jaime Baez é um jogador que fez carreira na Fiorentina, e começou a carreira na Juventude de las Piedras. Ele é um jogador versátil, o Baez. O Baez é um cara que pode atuar tanto pelos lados, pelos flancos, como um segundo atacante ou até um ponta, ou um meia-ponta, como ele atua mais ou menos no time do Penharol, um jogador que arma pelo lado. E ele também tem uma boa condução de bola, um cara bom de drible, no um contra um, e o jogador consegue se desvenciar das marcações com alguma facilidade. Então, é sempre importante, quando for marcar o Baez, que tem uma dobra de marcação, porque ele é um jogador muito habilidoso, e, além disso, ele consegue também passar para os companheiros. Então, o Flamengo também tem que ter mais do que acostumar a atenção com esse jogador, principalmente porque é um jogador de carreira internacional europeia. Aí vem os lances, os momentos que a gente precisa falar. Ah, não é tudo qualidade, né? O Penharol do Aguirre tem alguns calcanhares de Aquiles, tem alguns que eu posso falar aqui, e o principal, na minha opinião, pouco explorado em análises que as pessoas fizeram, é do goleiro Washington Aguirre. O goleiro Washington Aguirre é um goleiro uruguaio, que começou no Penharol mesmo, é um goleiro que já teve passagens por Querétaro, no México, e também no Brasil, pelo América Mineiro. Ele é um goleiro que tem uma agilidade boa, reflexos rápidos, reage rapidamente quando chutam a bola em cima dele, aquele goleiro que tem um reflexo muito rápido, apurado, mas ele não joga bem com os pés, não é um bom distribuidor de bolas, tende a espalmar muitas bolas para frente do gol e oferecer oportunidade de rebote aos adversários. A gente também vai abordar isso nesse vídeo, quando mostrávamos os lances das falhas do Penharol. E ele lembra, na minha opinião, muito aquele goleiro Felipe, que jogou no Flamengo, no Corinthians, é um goleiro que não inspira confiança. Ele é seguro, mas nem tanto. Pelo ou não mútil, como diriam no bom espanhol. Chutes de média distância e pressão na saída vão ser fundamentais para o Flamengo vazar a meta do goleiro uruguai. Outro jogador importante, que até eu considero um bom jogador, eu faço aqui um meia-culpa, mas ele é um bom jogador, mas tem deficiências claras, por conta da idade também, é o Guzman Rodrigues. Ele é formado nas categorias de base do River Plate do Uruguai. Ele é um zagueiro de posição física. Ele tem um ótimo jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo. A gente também vai abordar isso em lances futuros aqui. Por quê? Porque ele é um jogador que aparece muito bem nas bolas paradas, batidas pelo Léo Fernandes. O Léo Fernandes sabe onde encontrar o Guzman Rodrigues para ele poder cabecear uma bola. Só que o Rodrigues tem dificuldade em situações de alta velocidade. Então, jogadores como o Bruno Henrique, como o Gonçalo Plata, podem ganhar alguma vantagem sobre o Guzman Rodrigues, que era um zagueiro lento. E ele também tende a se complicar quando é pressionado na saída de bola. E, volto a dizer, tanto para o goleiro Washington Aguirre quanto para o zagueiro Guzman Rodrigues, o Flamengo precisa acoçá-los. O Flamengo precisa perturbar a zaga do Penharol, fazendo uma pressão alta e evitando que eles tenham liberdade para trocar passes ali no primeiro momento, no momento de construção. O Diego Aguirre é um velho conhecido do brasileiro. O Diego Aguirre já treinou São Paulo, já treinou Internacional e também o Atlético Mineiro. O esquema dele preferido, a organização tática preferida dele é o 4-2-3-1, que é uma variação do 4-4-2. Ele também, nessas variações, utiliza o 4-1-4-1 e, raramente, um 5-4-1. Ele tem, claro, você que conhece, ele tem uma coisa mais reativa do que de propositivo. Os times dele tendem a reduzir os espaços adversários, espremer o adversário, fazer com que o adversário jogue por fora do bloco e coloca os adversários para jogar em zonas que eu chamo de baixa criatividade. Espreme os adversários, coloca por fora do bloco e evita com que esses atletas adversários tenham espaço para penetrar no bloco do Penharol. A transição ofensiva dele e também a defensiva, as transições, são, na minha opinião, um ponto forte do time do Diego Aguirre. Por quê? Porque ele aposta numa transição veloz e usa esses jogadores velozes, por exemplo, como o Pedro Milanes, que é lateral direito, como o Jaime Baez, do lado esquerdo. Utiliza também o Maxi Silveira e o Léo Fernandes, esses jogadores, para poder penetrar as defesas adversárias, principalmente com o Léo Fernandes, que é um jogador que consegue sair da marcação e achar um passo em profundidade nas costas da defesa. Então, o Flamengo precisa ficar ligado para essas associações do Penharol e a gente vai falar nisso quando acompanharmos lances de gols do Penharol na Libertadores. Os pontos fortes do Aguirre são uma defesa organizada. Ele é um técnico que coloca times sempre muito intensos e muito competitivos. É difícil ganhar as bolas limpas do Penharol. Você precisa disputar uma, duas vezes, disputar bem a segunda bola para poder vencer o time do Penharol na força. Porque o Diego Aguirre é um técnico que prima por controlar o jogo. Mais de 40% do jogo do Penharol, 44%, passa por controlar o jogo no meio de campo. Então, se o Flamengo ganhar o jogo no meio de campo, evitar que o Penharol tenha a capacidade de dominar as bolas e girar e achar o campo para frente, existe grande possibilidade do Flamengo não só controlar o jogo, mas também oferecer muito perigo, já que vai pegar o Penharol transicionando no meio do caminho. Os contra-ataques são perigosos, então é sempre importante ter atenção com os contra-ataques do Penharol, principalmente nos pés do Léo Fernandes. Em resumo, o Diego Aguirre é um técnico que aposta numa organização defensiva boa, transições rápidas, jogo reativo e contra-ataque. É um técnico que quer verticalizar o jogo, pega para resolver rápido. Os times dele não vão ficar trocando muito passe, não vão tentar ficar achando a melhor jogada, não vão temporizar o jogo, vão se tentar pegar a bola e resolver logo, principalmente quando a zaga adversária, o sistema defensivo é adversário, está desvarecido, está desarrumado, então é importante que o Flamengo consiga esse balanço importante no equilíbrio do sistema defensivo. Se eu fosse o Tite, eu não sou o Tite, também não sou o nome da verdade, mas se eu fosse o Tite, o que eu aplicaria contra o Penharol? Uma marcação por zona no meio de campo, fazendo o controle da faixa central mesmo, neutralizar o Léo Fernandes, neutralizar o Baez, que são os armadores, limitar também o Cabreira e pegar esses caras e evitar que eles façam passos verticais, principalmente que alimentem o Jaime Baez e o Maximiliano Silveira. Bloquear as transições, evitar sofrer transições e contra-ataques. O Flamengo precisa colocar ali alguns volantes que consigam combater para interceptar os passes e os zagueiros com uma boa leitura de jogo para poder não ser pego de surpresa. O zagueiro saltar a pressão e conseguir fazer a coisa de maneira ordeira, sem dar espaço. Atacar pelos flancos com o Wesley, com o Varela, também pode ser com o Ayrton Lucas ou até mesmo com o Alexandre, que parece que vai ser utilizado nesse jogo, um jogador de imposição, de força física, consegue chegar bem na frente. O fator experiência vai contar com o Alexandre contra o Pedro Milanes. Acredito que isso vai acontecer, o Alexandre vai ganhar boa parte dos duelos e o Flamengo precisa, precisa fazer uma pressão pós-perda e na saída de bola. O Aguerre e o Guzmán, volta a dizer, eles costumam hesitar e errar esse fundamento. É ideal, é impreterível para o Flamengo explorar esses jogadores. Tem ali a chave, paciência e disciplina tática. Não se afobar e também não ficar nervoso, ansioso. A jogada vai se resolver se o Flamengo tiver paciência. Agora a gente vai acompanhar aqui alguns lances do PNR, de gols do PNR e também de falhas características desse time do PNR. Peço que você que está do outro lado preste bastante atenção e também aproveite nesse momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. É super importante. Esse conteúdo dá trabalho e é um conteúdo que eu precisei ver vários jogos para poder assimilar e apresentar para você. Vamos aqui colocar. O lado esquerdo do PNR é um lado forte porque tem o Maxi Oliveira, o Jaime Baez que cai por ali e também o Maxi Silveira que cai para associar essas bolas. Repare bem que o jogador do PNR ele recebe a bola, tem quatro marcadores do time adversário e olha aqui o Maxi Silveira o matador do time inteiro na jogada. Ele faz a leitura importante percebe o momento do cruzamento e a bola chega para ele e ele só tem o trabalho de empurrar para o gol. Então é muito importante que o Flamengo olhe essa bola descoberta que o Flamengo evite que essa bola fique descoberta e principalmente evite, bloqueie o Maxi Silveira para que ele não possa chegar inteiro nas jogadas porque como a gente disse antes ele não é um cara alto também não é um cara forte mas é um cara com muita mobilidade e capacidade de se deslocar e se desvencilhar das marcações para poder acertar o gol. Próximo lance é um lance também de disputa. Percebam que há uma disputa pela bola muito intensa no meio de campo mas aí o Léo Fernandes conserta a jogada dá a bola para o Jaime Baez que cruza a bola para que outro atleta consiga finalizar a bola quer dizer no outro lance a bola veio do lado esquerdo dessa vez a bola veio do lado direito. As retomadas do Penharol também são impressionantes por quê? Porque essa bola ela é retomada a partir da intermediária ofensiva então o Penharol trabalha a bola e nesse lance o Léo Fernandes faz uma jogada maravilhosa ele dá um drible muito seco no zagueiro olha e bate para o gol no contrapé do goleiro sem qualquer chance para o goleiro então é importante que o Flamengo observe vencer os duelos em segundas bolas e principalmente bloquear a entrada do Léo Fernandes na área porque é um jogador que é um enganche ele consegue tanto atuar como meio ofensivo quanto atuar como um segundo atacante ou até um falso nove penetrando na área e exercendo uma certa influência nos gols que o Penharol faz inclusive marcando os gols próximo lance é também o Léo Fernandes é um cara importantíssimo nesse time a bola parada do Léo Fernandes observe bem se a bola parada vai na cabeça do zagueiro Guzmán Rodrigues que a gente falou lá atrás olha na cabeça do Guzmán direto na cabeça do Guzmán Rodrigues próximo lance também uma bola parada batida pelo Léo Fernandes ele bate essa bola contra o Atlético Mineiro a bola vai dentro do gol quase o Everson faz uma defesa ali a bola bate nele e vai no travessão e não rebote o jogador do Penharol faz o gol próximo lance também a mesma coisa uma bola parada só que do outro lado jogador número 23 que é o Mendes faz o gol próximo lance também bola parada o Everson faz uma defesa e no rebote o jogador do Penharol faz o gol quer dizer o Léo Fernandes é um cara muito importante outra bola parada Léo Fernandes de novo na bola parada fazendo gol quer dizer o Flamengo precisa evitar as bolas paradas do Léo Fernandes tanto em faltas próximas a área escanteio não vai ter como escanteio o Flamengo vai precisar fazer uma marcação importante e principalmente observar o Guzmão Rodrigues que é um jogador uma das torres fortes do time do Penharol agora a gente vai falar nos próximos lanches sobre os erros sobre as falhas do Penharol a primeira falha do Penharol que eu considero é uma falha que a gente vai observar aqui o Penharol é um time que quando a primeira linha é batida porque é um time que costuma centralizar o jogo ele deixa muito espaço pelos flancos pelos lados então é muito provável que o Flamengo tenha na figura do Alexandre do Varela e do Wesley principalmente muito espaço nos flancos então olha o que o Atlético faz o Arana pega a bola faz o movimento de que vai jogar a bola para o outro lado volta para esse mesmo lado e aí trabalha a bola a bola é cruzada pelo Scarpa é cruzada pelo Paulinho para o Scarpa e o Scarpa sozinho faz o gol nas costas do Max Oliveira aqui é o gol do Paulinho repare bem que os jogadores estão bem distantes mas eles estão distantes por um motivo para cortar a linha de passe quer dizer eles vão aproximando desse jogador que falha olha que esse é o volante que retorna para poder fazer a saída de três porque como eu disse antes o goleiro não sabe sair com a bola não é bom com os pés então o Paulinho observa aproxima rouba a bola e bate sem chance para o goleiro então o Flamengo precisa fazer esse tipo de pressão o jogo do Atlético eu costumo dizer ontem eu falei com o Rafa e volto a dizer é um jogo de manual para o Flamengo aqui a bola chega também no Scarpa que bate para o gol o Penarol costuma como eu disse antes centralizar muito o jogo então há muito espaço pelos flancos então tanto laterais quanto atacantes tem muito espaço sobretudo para bater de fora da área essa bola enviesada que o Scarpa bateu cruzada sem chance para o goleiro mesmo que o goleiro fosse muito bom ele não pegaria que é uma bola cruzada ela bate na bochecha da rede é bem difícil então o Flamengo precisa explorar o espaço pelos lados aqui vão algumas os erros do Penarol na figura do goleiro Washington Aguirre o Atlético trabalha a bola chuta a bola o goleiro Washington Aguirre bate uma roupa que é outra jogada outro erro o Penarol ele é coçado esse gol aqui é o gol que o Rosário central fez olha então percebam que o Washington Aguirre é um goleiro que dá muitos muitos rebotes ele é um goleiro que não é confiável pressão alta pressão pós-perda controle do jogo no meio campo e arriscar chutes de média distância e também aproveitar essa marcação quase que individual nas bolas paradas do time do Aguirre é isso na minha opinião que o Tite precisa fazer para vencer o jogo deixa seu like se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações espero que você tenha curtido nos vemos aqui no Mundo na Bola valeu